Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, onde o pessoal pode dar o like e compartilhar. Aqui o Shorts e aqui o canal parceiro dentre eles, o Peter. E no YouTube, Ronaldo Coutinho, o pessoal pode ajudar no Valeu ou aqui no Pix, qualquer valor a gente agradece. E aqui nós temos o Instagram, clima.terra, tem o grupo VIP, onde o pessoal pode ver as informações, o que precisa para participar. Se é no Brasil, no Sul, cadastro, enfim, tudo mais. E vamos comentar aqui sobre a balaninha. Mas antes, vou dar um pitacozinho na safra americana, que hoje eu não vou mostrar o mapa, que já encerrou, né? Estão na fase final, na fase colheita. A situação, no geral, mesmo as lavouras tardias, vai ter uma situação boa. Vai começar a ter frio forte agora, dentro da primeira quinzena de outubro. Já pode ter as primeiras nevadas ali na região das Dakotas do Norte, no Wyoming, o Minnesota também, mais a parte norte. Na área de Linóis, Iowa, Kansas, Nebraska. Ali talvez tenha algum frio forte entre 10 e 20 de outubro para frente. Mas daí já acredito que tudo já foi colhido. Na parte do algodão também. O clima vai estar bom para colheita, onde vai estar predominante. Tem as chuvas abaixo do normal, tanto no cinturão do milho, quanto no cinturão do algodão. Então, em termos de clima, a safra americana acredito que esse ano tenha sido uma safra muito boa. Um outro percalço deve ter tido. Mesma coisa do algodão. Talvez a qualidade não tenha sido aquela beleza toda, mas com certeza está indo bem. A não ser que haja algum furacão, alguma coisa agora nesse finalzinho de setembro ou outubro, que possa incomodar. Se não, está indo em um indicativo bom. Como não tem nenhuma chance no curto prazo até o final de setembro, início de outubro, não está indicando nada de frio forte, o risco de alguma geada que possa trazer algum dano, alguma lavoura tardia é bem pequeno. Só se tiver lavoura tardia até o dia 10, 15 de outubro. Aí também é loucura. Aí a pessoa tem que ser muito responsável lá para quando levar uma soja ou milho, ainda sujeito a geada em pleno mês de outubro. Lá o outubro é frio. É como tu querer ter milho ainda em grão mole aqui em São Joaquim na primeira quinzena de abril. A chance de geada é grande já nesse período. Então vamos agora à laninha, que está já indo para o patamar de laninha moderada, moderada forte. Ela está no patamar de laninha já com praticamente 1,1 negativo. Ela realmente entrou em queda livre agora do começo de setembro em diante e está certinho como o modelo colocava ali entre o trimestre de agosto, setembro e outubro. Ele colocava a partir de setembro, ela chegando na casa entre 1 e 2 negativo. E está aqui, no nino 3 e 4. No nino 3 está também com 0,8 negativo. E esse aqui que eu esperava que fosse subir está ainda caindo, caiu de novo. Está 0,7. E aqui está o desenho clássico da laninha. Aqui bem clássico. Toda extensão com água fria. E está bem intensa. E aqui na nossa costa está um pouquinho frio, renta o nosso litoral. E aqui preocupa, continua dando resfriamento no nosso Atlântico. Aqui as projeções. Outubro, novembro e dezembro. Novembro, dezembro e janeiro. Nós temos o quê? Uma laninha clássica já aqui, na faixa de 1 a 2, abaixo do normal. Ou seja, uma laninha forte se estendendo. Já está praticamente no patamar moderada, moderada forte. É a laninha? Ainda não. E tem que ter aquela burocracia de três trimestres abaixo de 0,5. Isso é só questão de tempo. É como a gente está no dia 1º de junho e dizer que não é inverno porque não chegou o solstício de junho. Na prática já estamos no inverno. Na prática já formou a laninha. E agora ela vai o quê? Vai se consolidar e vai se expandir e vai começar a influência. Aqui já está. A influência dela é uma coisa que vem gradual. Não é um plugue que liga e desliga. No terceiro trimestre eu ligo o padrão laninha. Não. Ela está no padrão laninha e uma laninha moderada já indo para forte. Então nós estamos aqui com ela bem formada nesse trimestre outubro, novembro e dezembro. Diminuiu mais um pouquinho a água quente nessa região. Diminuiu aqui também. Isso aí que eu não gostei. O Atlântico. Novembro, dezembro e janeiro continua a laninha clássica de 1 a 2. Uma laninha forte também vem diminuindo a água quente aqui e diminuiu aqui no sul. Isso pode ir nesse período aí de agora até o final do ano. O quê? Aqui no sul nós vamos ter um período de muita chuva agora. Entre final de setembro, outubro e talvez começo de novembro. E normalmente acontece mesmo em anos de laninha. Não é raro ter bastante chuva em outubro. Outubro é um mês muito bom de chuva no sul. São raríssimos os outubros que realmente tiveram uma redução drástica de chuva. Em San Joaquim, de quase 80 anos de idade, ou 70 anos de idade, foram só cinco que tiveram uma redução muito boa. Agora, na Argentina e Chile, a situação está complicada e logo, logo Uruguai. E também logo, logo Paraguai. Mas na Argentina vai ser bom para a parte da colheita do trigo, mas ruim para o plantio da safra de verão, porque o solo não está muito úmido. Está com deficiência de água. E aqui na Argentina também. Agora em outubro, nessa área aqui, pode ter geada tardia. De vez em quando, os modelos estão dando um frio muito forte, chegando aqui nessa região entre final de setembro e primeira quinzena de outubro. O sul do Brasil ainda corre o risco de ter geada. Agora está quente. Nós vamos até o final de setembro, vai quente, mas quando chegar outubro, está indicando no sul do Brasil, uma primavera, o auge da primavera, com chuva acima do normal e frio. A chuva melhora em todo o centro-oeste e sudeste do Brasil agora em outubro e começo de novembro. Aqui no sul começa a reduzir em final de outubro e meados de novembro. Aí começa a preocupação e vai acender aquele sinalzinho amarelo, principalmente para o Rio Grande. Norte, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, ainda tem uma situação razoavelmente boa. Essa região aqui vai ter um período bom de chuva entre agora a primavera e começo do verão. Vai ser regular? Não. Vai ter um outro período em que vai ter um veranico, mas melhor do que o ano passado. No norte e noroeste de São Paulo, sul, leste e oeste de Minas Gerais, treino do Mineiro, a área do café vai ter uma situação boa em outubro e provavelmente entrando em novembro também. O Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, que ano passado atrasaram um bocado, plantaram, perderam, plantaram. Esse ano dificilmente vai acontecer. Então a chuva já começou a chegar, semana que vem a chuva melhora no centro-oeste e sudeste. No Mato Piba, alguma irregularidade de chuva vai ter, mas ela já começa a chegar agora entre a segunda parte de outubro e novembro. Na Bahia também começa a ter a volta gradual da chuva na área do oeste da Bahia, no Mato Piba, também lá mais na parte do litoral do Pará e do litoral do Maranhão, Ceará. Dezembro, janeiro até tem alguma chuva já começando a aparecer, mas entra mesmo ali de meados de janeiro para frente. E a região amazônica começa a ter um bom volume de chuva agora de final de outubro para frente. Vai sair num período seco por um período bem aguado toda a região amazônica, o que é muito bom para acabar com os incêndios. Quando chega aqui o trimestre, o auge do verão, nós temos com a laninha forte, bem clássica. Aqui na Amazônia já deve estar com um volume grande de chuva, começa a melhorar a chuva aqui no litoral do Pará, onde o pessoal planta soja, arroz sequeiro. Aqui nesse período aqui de dezembro, janeiro, chuvas irregulares vão aparecer ali no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, norte da Bahia. Talvez dê para arriscar alguma coisinha em plantio, mas bem pouco. Se a pessoa plantar 100 hectares, planta 2, 3, 4, só para dizer que tentou. Deu certo, lucrou. Não deu certo, não perde muito. O Mato Piba tem chuva irregular nesse período, vai ter um ou outro veranico. A região de Irecê também, a chuva começa a vir agora na segunda parte de outubro, novembro, vai ter uma certa irregularidade, pode ter um ou outro Vecã. A Bahia, no geral, onde é para chover, vai ter uma chuva razoavelmente boa. Onde é para ficar seco, o margem litoral fica um pouco mais seco. No norte da Bahia, a chuva começa a aparecer ali final de novembro, dezembro para frente. Na área do, a quadra chuvosa ali do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, entre o sertão de Pernambuco e norte da Bahia, deve ser boa ali entre janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vai ser um período, no geral, bom de chuva. Um ou outro veranico vai ter nesse período. Minha preocupação aqui, o Atlântico, ele deu uma reduzida em relação à rodada da semana passada. Aqui também. Aqui no sul, novembro, dezembro, janeiro, vai ter problema com veranico. Pode ser um veranico extenso, 20, 20, 30 dias com pouca chuva, ou alguns veranicos curtos. Intervalos de chuva, um ou outra frente fria passando. Vai ser um verão mais suave na temperatura, na média. Vai ter picos de calor, mas nós vamos ter madrugadas mais frias que normalmente tem. No centro do Brasil também, primavera mais fria e também mais suave, sem aqueles períodos prolongados de calor que nós tivemos no ano passado. Vai ter calor forte? Provavelmente. Vamos ter algum pico de calor mais intenso, mas no geral, com condições aí de intervalos agradáveis. Vai ser algo parecido com 2022, onde nós tivemos um verão e uma primavera bem suave. Uma primavera até fria. Não garanto que não vai ser igualzinho, mas parecido. E na Amazônia, a chuva vai seguindo firme e forte. O pessoal do Mato Grosso já tem uma situação boa. Tocantins, Goiás também, bem diferente do ano passado. Quando chega fevereiro, março e abril, continua com a laninha aqui, só que já mais fraca, praticamente sumiu. Quase que um neutro frio nesse período e já praticamente sumiu de vez março, abril, maio. É como a gente vem falando. É uma laninha curta e grossa. Ela começou agora, nasceu agora em agosto, setembro, e vai morrer lá por fevereiro, março. Só que ela vai atingir um ponto forte entre setembro até janeiro. Nesse período ela fica forte. E aí vamos ter todas as consequências normais. Primavera irregular aqui no sul, frio tardio, pode ter alguma geada louca ainda em outubro, em algumas áreas aqui do centro-sul do Paraná para baixo. Um período maior de estiagem entre novembro, dezembro e janeiro. Uma melhora, quem sabe, ali em fevereiro e março. A estação seca começa a chegar mais cedo em Brasil Central, a chuva corta um pouquinho mais cedo. O plumilho e safrinha, provavelmente teremos uma irregularidade maior na chuva. O frio pode chegar cedo aqui no sul, talvez já em abril, maio, algum frio um pouco maior. No norte a chuva é muito boa, com excesso, provavelmente com problemas de excesso de chuva. A quadra chuvosa, em grande parte do nordeste, onde é para chover, vai chover razoavelmente bem. Algum intervalo de veranico, na área de irrescer, algum vecão vai incomodar um pouco. No litoral da Bahia também. E depois há outro período chuvoso, no leste do nordeste, essa região aqui, pode começar mais cedo e também ser bom. O Atlântico até melhorou um pouquinho nessa parte final aqui. Entre o final do verão e o outono, o Atlântico deu uma melhorada, mas esfriou um pouco mais aqui. O sul preocupa um pouco em função disso. Nós poderemos ter problemas com algum veranico mais comprido, picos de calor não tão longo, mas forte, e alguns intervalos de frio mesmo durante o verão. Para o setor têxtil, pode ter problemas por uma venda melhor, bem no final da primavera, verão, após a demora de um calor mais prolongado, um calor mais desconfortável. Mas vai ter verão. O Brasil é que nem São Joaquim. Quando o inverno é quente, continua frio. No Brasil, quando o verão é ameno, continua quente. Então vai ter venda, assim, do pessoal de produtos da parte de roupas de verão, produtos eletrodomésticos de verão, talvez num pico não tão bom quanto foi ano passado, mas que mais ou menos deve ter alguma coisa nesse sentido. Só o pessoal ter um pouquinho só de paciência. Estamos aqui em profundidade agora. Em outubro vai ganhando força, novembro, dezembro ganha mais força e janeiro. Fevereiro ele vai perdendo força, março praticamente some, abril sumiu, maio começa a querer aflorar, chegar água quente e começa a aflorar em junho. Nesse comportamento, o que se espera? Uma laninha curta e grossa. Ela é curta por causa do tempo, ela começou ali em agosto, setembro, e vai até mais ou menos fevereiro. E depois já começa a dar indícios de que é neutro frio, neutro quente, neutro, e podendo evoluir para o El Ninho no segundo semestre de 2025. Mas a safra 2024, 2025, vai ser toda ela sobre a situação de laninha. E aqui, abril, maio e junho, nós temos o quê? Totalmente neutro. Vamos ver como é que vai se comportar. Em profundidade, nós temos o quê? A água fria que estava aqui, vai ganhar um pouco de força, tem uma bolinha de água quente que vai se assumir, então nós vamos ter o quê? A água tem bastante água fria para aflorar e vai manter esse padrão até pelo menos o final do ano. Então, entramos já no patamar de laninha moderada, moderada forte, vai continuar lentamente, gradativamente, intensificando a laninha. Acho que mais ou mais semanas aí, e o pessoal já vai começar também a falar algo parecido. Então, acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar, aqui o short, aqui os canais parceiros, entre eles o Peter, e as nossas mídias sociais, minha e do Peter. da kima até aho, nao, koutinho.